Olá pessoal, tudo bem? Eu estou observando que hoje começou as provas do ETE, para que vai fazer ainda? Eu prometi trazer as questões aí que já caíram já logo hoje pela manhã, de algumas provas. Então, está aí a questão de português, depois eu vou colocar de matemática. Essa é a primeira questão, aqui para vocês, vou botar aqui, a Prefeitura de Belo Horizonte, se eu for analisar ela direitinho aí, eu não sei qual é o gabarito, como eu sempre falo para vocês, e aqui está as alternativas, certo? Aí você vê aí direitinho, marca aí e verifica aí para se ver se dá para ajudar vocês. Bom, vamos para a próxima questão. Outra questão, exatamente essa, do poema, quadrilha de Carlos Dumont, aí vocês vão verificar aí qual é a resposta correta, vou passar bem devagarinho aqui para vocês verem. Olha aí, aqui embaixo eu vou colocar agora para vocês o gabarito, para vocês terem uma ideia aí de qual a resposta correta, que eu não sei qual é, tá bom? Pesquisa direitinho, vocês vão ver bem direitinho isso aí, vamos para a terceira. A terceira começa aqui, depois vai para lá. Aqui é o trecho da música abaixo, marca a alternativa correta, a Constituição, Chico e Buarque. Você tem aqui o texto. Estou falando devagarinho para vocês verem aí bem direitinho. Pronto, e agora vou parar para a outra. Aqui é a continuação de lá, se o violante foi que parou, se eu bota a pausa. Sai bem direitinho. E aí vocês, a palavra como, do primeiro e terceiro verso, tem um valor semático de... Vocês vão ver aqui, ó, comparação, concessão, explicação, causa e consequência. Beleza? Essa daqui é a continuação daqui, tá bom? Vamos para essa aqui, ó, questão que eu já postei no canal, também, que caiu. Palavra comodidade, apresentada no texto abaixo, formada pela concessão, suficção. Agradeço que eu coloquei já no canal. Certo? Vamos ver direitinho aí, vamos marcar aí as alternativas corretas que vocês acham que deve ser. Está lembrando que tem que fazer certinho, tá? E a outra foi uma questão, para mim, foi uma questão nova, que eu nunca vi caindo no provador UTE. Essa questão aqui, ela dizia o gráfico abaixo e marca a resposta correta. Ele colocou aqui esse gráfico aqui, vou até aumentar um pouquinho para você enxergar melhor. E aí ele fala aqui na questão, escolha a 1 aqui, do que ele quer. Análise o gráfico abaixo, que marquei a resposta correta. Mostra-se o gráfico, tá, 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 tá. Você vai botar a pausa aí e ver direitinho qual a resposta que se encaixa com a pergunta lá em cima. Tá bom? Também não sei qual a resposta. Essa aqui também, é uma questão que está repetindo várias que prova já. Vou deletir vocês, bem com cuidado. E ver aí qual a resposta correta. Está aqui para vocês terem uma pausazinha aí. E verificar qual das alternativas corretas vocês têm aí. As escolhas dos personagens na letra E, tá bom? Não sei se é essa, está tentando ver o que está escrito. E essa última aqui, que é outra questão. Também, está na versão aí do exemplo abaixo, foi utilizado. Pronto, vocês vão ver direitinho aí qual é e marca aí a resposta correta. Vou passar devagarinho, para a gente enxergar. Pronto? Beleza? Se vocês curtiram aí as questões, meta o dedo no like aí para estar ajudando o canal e para eu estar colocando mais para vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.